Eu quero muito obrigado por escutar essa vibe de vocês passando aqui Quero ouvir a música Sempre só me imaginava Ela sabe se gostar, tem que entender Que ela me curta com você Ela sabe que não, pra ficar com o coração e cá Porque Essa é a minha Você 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 é a minha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu te completo, baby Liberado, liberado, liberado Oh, oh, oh Eu te completo, baby Todo mundo aceita Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu te completo, baby 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.